Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de OSM galera esse online só que é menos aqui pra vocês galera no último vídeo a gente foi nossa muito bom a gente jogou aqui três jogos foi contra o Vasco contra o Santos contra o Vitória gente perdeu os três jogos e também a gente jogou aqui contra a equipe do Vasco a gente perdeu ali de 3 a 1 galera ainda tentei aqui dar um treino aqui secreto mas não deu a gente perdeu ali contra eles de 3 a 1 e depois a gente jogou mais quatro jogos a gente pegou aqui a equipe do Atlético Paranense e Botafogo Corinthians e equipe da Ponte Preta a gente ganhou três vitórias consecutivas 4 a 0 aqui na equipe do Atlético Paranense 3 a 0 no Botafogo 3 a 0 no Corinthians e 1 a 0 aqui ó contra a equipe da Ponte Preta com dois jogadores aí machucados no jogo ali vou mostrar ali a você mas bora ver aqui o jogo bora ver aqui contra a equipe do Atlético Paranense ou não vou não vou mostrar esses dois últimos jogos não vou botar só esses dois últimos aqui ó esses dois aqui né faz muito tempo foi de sábado e domingo aí então é tem mais que já tá vendo aqui o placar foi de 3 a 0 então vou mostrar que esses três últimos jogos aqui ó foi contra o Corinthians e também ali contra a equipe da Ponte Preta então bora ver logo aqui a equipe contra a equipe do Corinthians aqui ó contra a gente com a gente com a gente joga assim no começo do jogo ali aos 4 no jogo aqui Paulo Roberto já recebeu uma amarela com um puxão de camisa ali aos 4 minutos Sacrou já faz um golzinho nosso no começo do jogo ali aos 10 minutos de jogo com assistência de Diego Souza que vem jogando bem qualquer reserva amarela ali isolou a bola após o apito do árbitro aos 28 minutos e aí Dudu ali com assistência a nossa até nosso até nosso centro avante fazendo assistência faz 3 a 0 ali contra equipe do Botafogo e do Botafogo contra o Corinthians foi isso foi isso aí foi o jogo isso aí foi o jogo 3 a 0 ali contra eles ali aos 80 minutos do jogo ele bota ali Christian ali no jogo no lugar de Jadson entra aqui também ó sai MacArthur entra aqui a Anderson e da nossa equipe e o cara do jogo aqui ó foi tudo ali jogou nossa fez 2 gols aí na partida a gente jogou bem jogou bem a gente aí no jogo fez 3 gols teve 3 gols ali 3 a 0 pra gente a gente deu 15 gols contra 7 ali da equipe ali do Corinthians e em conversão de bola a gente ficou ali com 20% contra 0% ali da equipe do Corinthians os canteus correnta e ali dos canteus e assim os canteus a gente teve 5 canteus contra 15 canteus o time deles 16 falta a gente fez contra 16 não foi um jogo equilibrado ali apesar só não foi equilibrado por causa dos gols que a gente fez que a gente fez ali com 3 ali então agora desse aqui ó a gente teve um cartão amarelo no jogo eles também tiveram uma Não é possível, a gente ficou com 63% de posse bola contra 37% deles, a gente jogou no 4-3-3-B, eles foram na minha formação no 4-3-3-B também, e aqui no zone de ações a gente ficou com 20% contra 29% deles, ah não, a gente ficou com 29% contra 20% deles, no meu ali foi 51%, pode ver aqui como foi o desempenho dos nossos jogadores, foi bem aquela trapé de nota 8, só não foi bem aqui foi Koki, eu pulpei ele nesse último jogo ali, foi contra a ponte preta, e os nossos demais jogadores jogou bem, jogou bem demais aí nosso restante de jogadores, então bora ver aqui esse próximo jogo, que foi contra a equipe da ponte preta, então bora ver como é que foi o jogo, isso foi um a zero só aí no jogo, é porque a gente fez alguma substituição, não foi com a equipe totalmente titular, então bora ver aqui quem foi que foi o Koki, nossa já começou ali um minuto de jogo, fratulado ali a craficula ali, a McHarton ali no jogo, Anderson entra no lugar dele e entrou bem, eu achei que a gente conseguiu a vitória, e aos dois minutos ali o Redvaldo ali faz um gol com a assistência ali de Everton Filipe, e ali aos cinco minutos do jogo é amarelado ali, eu entrou e já foi amarelado ali aos cinco minutos de jogo, e também dele já se machucou-se ali Fernando Pop ali no jogo, e aos três minutos de jogo ali, eu entro ali Fernando Pop no lugar dele de costa ali, Locatelli, não, se machucou-se ali com a falta do Doris de Nascosta, e Locatelli ali entra ali no lugar dele ali, no lugar de Fernando Pop, ele quis sair machucado do jogo, e eu ainda ali recebi uma amarela e pediu ali uma ponta de cara de gol, e isso aí foi o jogo, isso aí foi o jogo que teve também se machucado aqui ó, Sacrou aqui nosso atacante, que eu contratei ele ali também, e bora aqui descer mais um pouco, e bora ver como foi o desempenho do nosso jogador isso aqui ó, o que eu tô correndo aqui pra gente ver se dá pra gente contratar um lateral, a gente tá precisando de um lateral aí pela esquerda, foi bem nossa equipe, só teve só que Sacrou aqui, Sacrou Anderson que jogou mal entre o segundo tempo, e McArthur não teve nota, então bora aqui ó, quero vir aqui na lista aqui de transferência, tô afim de contratar aqui um lateral aqui pela esquerda, é pra você que acha aqui algum lateral aqui, pra jogar na pela nossa equipe, bora ver aqui se tem aqui algum lateral aqui bom pra gente, então tem, até tem ó, tem esse Mustaf, mas eu não sei se ele é zagueiro ou é lateral, como é esse agora, ele mostra só, mostra se ele joga de zagueiro, mas ele não mostra se ele é lateral ou não, mas esse costa aqui ó, parece que ele é lateral, então eu vou dar uma pesquisada aqui, aliás, já pesquisei aqui ó, esse costa aqui, deixa eu ver aqui como ele joga, joga no Vila Real né, então ó, já pesquisei aqui nessa página aqui ó, já o Mi Costa ali joga como lateral esquerda e também joga como Ala, então, é, vai ser nosso próximo, próximo reforço aí para a nossa equipe, e pode já cursando ali 7 milhões, um só de um Gotts ali, então, bora aqui contratar esse jogador, a gente já vai botar ali na nossa equipe de titular, e para a próxima rotada ali, no campeonato, aqui ó, a gente já tem dois desfocos ali já, deixa eu ver se mais conta o nosso meu campo, mas eu vou botar aqui ó, no lugar aqui de Mina, porque Mina tem um overall muito mais baixo que ele ali, então, ele vai ser titular aí para a próxima rotada da saga aqui, esse Redvaldo entrou aí, entrou aqui no lugar de Varane que tá, tá com, tá cansado do jogo, ó, como está aqui esse parejo, e esse Jansen também está cansado, mas, nesse jogo então, a Valdine vai ter que botar aqui Anderson no jogo, vai entrar ali contra a equipe do, eu não sei nem contra quem ele vai jogar, depois a gente vê ali, e também vou botar aqui do Duke, Poupeiro também no jogo, ele tá em treino ali, depois eu vou botar aqui no HD, aqui no atacante, pronto, esse aí, bota aqui Richel aqui no jogo, e vou deixar, e vou botar aqui, ou Roshfado, Roshfado, né, Roshfado, ou, não sei, ou Dudu aqui, como, marquei na frente, e o nosso próximo aniversário, bora ver quem vai ser aqui, nosso próximo aniversário, deixa eu também subir logo isso aqui, que eu vou botar aqui na poupança, que sim, esse aqui da gente, vai ser aqui, contra a equipe do Havaí, que não vem vindo bem no campeonato, tá, para tentar essa vitória contra eles, para tentar essa vitória contra eles, mas vai ser no próximo vídeo, então, isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, na rede social, cheguei seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!